Olá, muito boa tarde. Que a paz do Senhor Jesus esteja com você na tarde do dia de hoje. Passando aqui rapidinho para a gente comentar um pouquinho sobre esse novo decreto que fecha as nossas igrejas. Como cristã, como serva do Deus Altíssimo e como representante dos cristãos, quero externar aqui a minha preocupação acerca desse decreto. Vou tirar aqui algumas dúvidas. Eu sei que tem muita gente aqui questionando, perguntando, querendo saber o que está acontecendo. E eu estou aqui para atender você, para prestar contas do que estamos fazendo, das nossas mobilizações. Tá bom? E eu quero agradecer a todos que vão chegando e peço que já vão compartilhando. Você que não vai para o culto domingo, é com você mesmo que eu quero falar. Você é pai de família, que leva sua família para a igreja todos os domingos, como de costume, que não vai ter o que responder para o seu filho quando ele perguntar para você por que domingo não vai ter culto. O assunto que eu trago hoje é de grande importância para nós cristãos. Eu trato aqui de um decreto do governo do estado de Pernambuco. O decreto, talvez, você seja um dos poucos que ainda não sabe, mas nesse final de semana, as nossas igrejas, por meio de decreto, estarão fechadas. Tá certo? Deixa eu esperar mais gente chegar para que a gente possa comentar. Deus abençoe a Francisca Freitas, a Cosma Francisca. Deixa eu só lembrar aqui que não deveria existir nenhuma polêmica em torno disso tudo. Não deveria ser discutido algo que está tão claro na nossa Constituição. A Constituição, ela nos diz, lá no artigo 5º, que é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Então, a gente já sabe que o local de culto, o nosso templo religioso, ele é protegido por lei. Constitucionalmente, estamos acobertados, tá? Mas aí, nós sabemos que aqui no Brasil, a nossa Constituição, ela não é respeitada. A nossa Constituição é ferida constantemente. O nosso direito como cristão, ele é transgredido. E aí, meu amado, minha amada, a gente fica triste. Porque eu nunca vi, nunca vi no Estado aqui, pelo menos, eu posso falar particularmente do Estado de Pernambuco, eu nunca vi ninguém se preocupar com saúde. Teve um tempo que eu fiquei conhecida aqui, que o povo nem sabia o meu nome, era deputado do hospital. Há deputado dos hospitais, chamo deputado dos hospitais, por quê? Porque eu vivia dentro dos hospitais, ninguém nunca nem tinha ouvido falar em coronavírus. Pandemia, ninguém nunca nem sabia que palavra era essa. E eu estava dentro dos hospitais denunciando a precariedade, denunciando o povo no chão, em cima de um papelão lá, os acompanhantes, os doentes dormindo ali em cima, faltando soro, faltando de pirona, faltando uma seringa, faltando tanta coisa. E eu sempre fiz questão de denunciar. E por que a preocupação com a saúde pública tão grande agora, em meio a essa pandemia, ao ponto de fechar as nossas igrejas? Por que agora, nesse momento, a gente vê os hospitais super lotados? Eu recebi um vídeo hoje de um dos hospitais aqui do nosso Estado, não me recordo qual, um hospital super lotado, uma pessoa em cima da outra, quer dizer que aglomerar lá pode? É, dentro dos ônibus, você anda de ônibus aí, eu sei, que você anda de ônibus. Lotados os ônibus. As filas das casas lotéricas, lotadas. As estações de metrô estão lotadas. O pastor Júnior Técio, vereador do Recife, meu esposo, dia desses foi mostrar a realidade para o povo que não conhece, porque quem já anda de ônibus já sabe daquilo tudo. É lotado mesmo, é gente em cima de gente. E eu confesso que eu estou aqui indignada, por que mexer com as nossas igrejas? Por que mexer com as nossas igrejas? Estamos vivendo uma pandemia assim. Não sou negacionista, sei que o vírus existe, tá? Sei que o vírus existe. Eu sei também que muitas medidas que são tomadas não têm eficácia nenhuma, como esse lockdown. O Conselho Regional de Medicina, do Distrito Federal, emitiu uma nota afirmando que não tem eficácia o lockdown. Eu postei aqui, eu quero que você confira depois nas nossas redes sociais, que você nos acompanhe. Está aqui, ó. O Conselho Regional de Medicina, do Distrito Federal, é contra o lockdown. Por quê? Porque não é uma medida eficaz para controle dessa transmissão aí do vírus. Gente, e aí a gente vai impor uma medida que não é eficaz, vai destruir empregos, vai acabar com a saúde emocional das pessoas, vai cercear o nosso direito religioso por conta de algo que não é comprovado? Isso é um absurdo aqui. Quando a gente começa a ler aqui essa nota pública, eu estou falando aqui de ciência, eu estou falando de médicos, um conselho de medicina regional, lá no Distrito Federal. Olha o que eles falam aqui, essa medida, lockdown, esse negócio de fecha, abre tal hora, sentado, pode tirar a máscara, mas em pé não pode. Essas medidas malucas aí, inconsistentes, incoerentes, a gente sabe. Medida se mostrou ineficaz, atentatória contra direitos fundamentais da Carta Magna e condenada até mesmo pela própria OMS. Nas palavras do doutor David Nabarro, o lockdown não salva vidas e faz os pobres muito mais pobres. Isso aqui é a palavra do doutor David Nabarro. Gente, fica muito claro aqui, e isso deixa a gente revoltado. Quando eu me conscientizo. Tem gente, talvez, que até acredita, ah, o Estado está preocupado com as vidas, a UTI está lotada, a UTI sempre esteve lotada, eu não vou me cansar, eu vou ser repetitiva, para que você possa compreender essa verdade. A UTI sempre esteve lotada, as UTIs sempre tivemos faltas de leitos. O governo federal investiu mais de 42 bilhões aqui no Estado de Pernambuco para que medidas fossem tomadas. E eu só vi hospitais de campanhas ineficazes, leitos que não podiam atender os pacientes, porque não tinham respirador, não tinha profissionais de saúde trabalhando. Onde é que foi esse dinheiro todo? E agora vão descontar a falta de gestão aqui em Pernambuco, nas igrejas? Pelo amor de Deus, estou aqui. Artigo 5º da nossa Constituição. Isso não deveria nem ser discutido, nem polemizado. É um direito nosso. Eu, cristã, tenho o direito de ir para o culto. Ninguém, o Estado, não pode mandar na minha igreja, não pode dizer a hora que eu devo cultuar, não pode dizer quantas pessoas têm que estar dentro da minha igreja, não. É o meu direito de culto. Quanto mais fechar as igrejas no domingo e quanto os transportes públicos estão aí em caos. Deixa eu mandar um abraço aqui para a Elis Souza, que está conosco, Viviana Espíndola. Eu acho que a solução nesse final de semana agora vai ser a gente cultuar dentro do ônibus. E eu não estou falando mais brincando, como eu falei da outra vez. Não é mais uma brincadeira. Eu acho que a gente vai ter que marcar aí uma rota para a gente fazer um culto, porque dentro do ônibus não tem risco da Covid-19, como disse aqui o secretário do Estado de Pernambuco, o Pedro Eurica. Ele disse que não tem. Não foi ele que disse isso, assessoria? Foi ele mesmo. Ele disse que não tem perigo de Covid dentro dos ônibus. Então, vamos lá cultuar nos ônibus, né? Então, gente, eu venho aqui para explicar a vocês o que está acontecendo. Já temos muita gente na live. Eu quero que você compartilhe aí essa live para que todos fiquem sabendo, todos que tomem conhecimento. Vê os nomes aí dos pastores que gravaram o vídeo. Eu quero parabenizar aqui os líderes religiosos, pastores, que estão enviando seus vídeos, que estão mobilizando. É importante você, membro, você, ovelha do Senhor, você que ama ir para a igreja, você que se refugia na igreja, você que ama louvar o Senhor lá, você que sente desejo de estar lá no domingo. Amado, conversa com teu pastor. Conversa com teu pastor porque, olha, a igreja já passou muito tempo a missa, tá? Nós precisamos nos levantar, nos erguer como igreja. A igreja vai ser perseguida, mas a gente não pode ficar quieto, a gente não pode ficar calado, não. Fala com teu pastor, pastor, toma uma atitude, faz um manifesto, se une aos demais pastores. Pernambuco já está fazendo isso. Pernambuco já está fazendo isso. Vários pastores, eu quero pontuar aqui alguns nomes, tá? Eu sei que eu não vou conseguir abranger todos, mas eu quero pontuar aqui alguns pastores e parabenizar pelo empenho. O que é que os pastores estão fazendo, Clarissa? Talvez você me pergunte. Pois bem, pastores e líderes religiosos, eles estão fazendo o seguinte, eles estão solicitando, fazendo um apelo, com muito respeito, à Assembleia Legislativa de Pernambuco. Temos aqui 49 deputados e amanhã nós temos a possibilidade do projeto de lei que torna a igreja a serviço essencial ser pautado, tá certo? Eu não vou entrar em detalhes como é que se tramita, eu não vou entrar em detalhes em relação aos prazos regimentais que já foram esgotados, eu não quero falar sobre isso, mas eu quero de uma maneira bem clara que você entenda. O projeto de lei pode ser votado amanhã e só depende aqui da casa. Eu estou aqui na Assembleia Legislativa de Pernambuco, só depende daqui. O projeto está nas mãos do excelentíssimo deputado Heriberto Medeiros, que é o presidente dessa casa. E agora depende dele pautar esse projeto ou não. E sabendo disso, os pastores e demais líderes religiosos, nomes como o nosso querido cantor Sérgio Lopes, que acompanha a política aqui de Pernambuco, é um militante pela causa, é conservador de direita, família, já gravou o seu vídeo, já deixou as suas palavras, apoiando, cobrando, apelando para que a Assembleia Legislativa bote amanhã o projeto de lei para ser pautado. Pastor Eurico, deputado federal, homem de Deus que eu admiro, pastor do Templo Central, pastor da Igreja do Recife, da Assembleia de Deus do Recife, já gravou o seu vídeo. Paulo Hortêncio, filho também, o bispo, homem abençoado pelo Senhor, que está na frente aí de uma obra belíssima, que é o filho do bispo Paulo Hortêncio, tão conhecido aqui no nosso estado. Meu amado pastor Nemézio, qual tem uma admiração, um carinho especial. Nosso pastor Francisco Técio, que é o meu pai querido, também está engajado nessa luta, engajado. Pastor Maurício Maciel, homem de Deus que falou bem, demonstrou ali o seu apoio. Pastor Matos Marinho, professor de teologia, pastor da Igreja, da Igreja, ai Jesus, agora esqueci o nome. Não, é não, pastor da Igreja, depois vai vir aqui, tá bom? Pastor Niraldo Luna, eu só quero pontuar alguns, que é o pastor da, ele é o presidente dos conservadores do Brasil, tá? Então, pastor Flávio Alves, falei pastor Flávio Alves, é muito, pastor Flávio, querido, um homem de Deus, um grande conhecedor da palavra. Então, gente, os pastores estão olhando para a Assembleia Legislativa, como o pastor Maurício falou, o Brasil está de olho na Assembleia Legislativa do Pernambuco, porque aqui tem um projeto de lei, mas o projeto de lei está parado, está parado. E esse projeto de lei só anda se, de hoje para amanhã, os deputados se mobilizarem e o presidente da casa também assim o desejar. E sabendo disso, os pastores, os líderes aqui, cantores, estão se mobilizando para isso, pressionando, porque, amada, isso aqui, ninguém está levantando bandeira política, não, eu não estou aqui para, ah, eu quero que isso aqui seja bom para mim politicamente, não, 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 não. Isso aqui, amada, é por uma causa, uma causa que me move, uma causa que tira minhas noites de sono, conversando com Deus, tentando articular, fazendo, tomando medidas. essa causa, amada, é do Senhor, essa causa é de Deus, não adianta fechar a igreja, isso aqui é uma atividade do reino, independente de placas, de nome nacional, você que é batista, você que é presbiteriana, você que é metodista, universal, assembleia de Deus, do Recife, de Abrilima, de Novas de Paz, da Madureira, amado, amada, igreja, serviço essencial, põe isso na tua mente, igreja é hospital, hospital da mente, hospital do espírito, a gente vai enlouquecer, aí tem até alguns crentes que dizem, a gente cultua em todo canto, cultua, amado, mas ali é o lugar da gente estar junto, em comunhão, em adoração, com o nosso pastor, sendo pastoreado, sendo alimentado, Ruth Ramos, a igreja incomoda o inferno, tá aí o motivo, dela não poder funcionar, é verdade, Ruth, e aqui fica a minha indignação, a minha inconformação, com esse decreto aqui, porque amado, amada do Senhor Jesus, a gente precisa saber que a igreja é perseguida, sim, mas nós não podemos nos calar, se você está aí com medo, se você está assustado, está assombrado, você fica em casa, não vai para a igreja, mas deixa quem quer ir para a igreja ir, deixa quem quer ir cultuar, quem está morrendo, quem está com seus problemas emocionais, quem está com a saúde emocional mal, ir para a igreja, mas não seja de acordo, com o fechamento da igreja, não, que você está indo contra a palavra de Deus, eu quero ser bem clara, eu quero falar, de uma maneira que até uma criança entenda, quando você é cristão, vai e diz, está fechando, para controlar o coronavírus, você está, está indo contra os nossos direitos, está indo de encontro, a palavra de Deus, e está sendo a favor da perseguição das igrejas, essa é a verdade, eu oro para que o Senhor Jesus desperte você, para que você acorde, muitas pessoas estão em casa, entrando em depressão, pensando em se suicidar, pessoas estão em casa, precisando de uma cesta básica, e não tem ajuda, tem ajuda da igreja, mães com seus filhos no mundo das drogas, você que está chegando, estamos falando sobre o novo decreto estadual aqui, governador Paulo Câmara decreta, que a igreja vai ser fechada, nesse final de semana, igreja é serviço essencial, aqui na Assembleia Legislativa, tem um projeto de lei, que está parado, que está parado, André Santos, meu filho, se a live não está te agradando, saia da live, está bom, saia da live, mas não venha aqui perder seu tempo não, porque aqui tem um povo que ora, e aqui tem um povo que está, que está firme nesse propósito, viu, então pessoal, eu sei que a mão de Deus, ela é pesada, a mão de Deus, ela é pesada, e que vai recair, sobre os culpados, nisso tudo, viu, mas da mesma forma, que a igreja, que os hospitais, são serviços essenciais, a igreja também é um serviço essencial, porque ela é o hospital de todos nós, e o governador do estado de Pernambuco, precisa reconhecer isso, tem até alguns, alguns crentes, que ainda não entenderam isso, e que não reconhecem isso, são poucos, mas existem, e o governo do estado de Pernambuco, os secretários do estado, alguns deputados, precisam reconhecer isso, e lutar por essa causa, as igrejas tem que continuar abertas, então fica aqui o meu apelo, fica aqui também, o meu louvor, aos deputados, aliás, aos pastores, aos pastores, que estão engajados nessa luta, Deus me colocou aqui nesse lugar, nessa cadeira, que eu estou, para lutar pela igreja do Senhor, para lutar pela fé, para lutar pelo povo, certo? Adeio da Silva, Deus abençoe você, Rosalino Gonçalves, Deus abençoe quem vai chegando, eu peço que vai compartilhando, aí essa live, para que alcance mais e mais, então, por que eu abri essa live agora? Por que eu abri essa live agora? Para que a gente possa saber, que temos ainda essa opção, lá em São Paulo, o governador, por meio de decreto, ele declarou a igreja, como serviço essencial, então lá em São Paulo, mesmo com as nossas divergências, eu louvo a atitude do Dória, mesmo não podendo louvar, quase nada que ele faz, ele é contra o nosso presidente, e tem aquilo tudo, mas louvo essa atitude dele, a gente tem que reconhecer, o que é bom, o que é ruim, ele reconheceu a igreja, como serviço essencial, por que aqui em Pernambuco? Não pode? Sobre até que já existe um parecer, aqui na casa, na Assembleia Legislativa, declarando inconstitucional, como? A Constituição de São Paulo, é diferente da nossa? Então, amanhã pode ser votado, e nós estamos nessa luta, já há algum tempo, deixa eu falar aqui os nomes de novo, mandem para mim os nomes, pastor Eurico, deputado federal, Deus abençoe você, pastor Paulo Hortêncio, é bispo Paulo Hortêncio Filho, também o cantor Sérgio Lopes, abençoado Sérgio Lopes, pastor Flávio Alves, pastor Nemézio, pastor Maurício Maciel, pastor Francisco Tess, pastor Matos Marinho, pastor Niraldo Luna, tem mais gente, é só você ir lá, nos meus stories, tá bom? E você, pode estar acompanhando aí os pastores, pede para o teu pastor gravar também, dizendo, eu considero a igreja um serviço essencial, é um vídeo, você pode dizer, ah, mas é um videozinho, não é, é força, que a gente mostra, Deus, ele trabalha através disso também, a gente precisa saber que Deus, ele tem sua forma de trabalhar, e se Deus te deu a fala, você pode falar, você pode falar, fale, fale, eu vejo aí os pastores unidos nesse propósito, em prol do reino, eu estou aqui, em prol de um projeto de lei meu, um projeto de lei que está na casa, Elisabeth Santana está dizendo, eu não entendi, vamos lá, resumindo, existe um decreto agora, que final de semana não vai ter culto, tá? Isso é bem clara, curto e grossa, não vai ter culto, igreja fechada, final de semana, sábado e domingo, igreja completamente fechada, esse decreto vale para todo o estado de Pernambuco, e eu estou aqui solicitando a você, que converse com o seu pastor, peça para o seu pastor, se mobilizar nas redes sociais, gravar um vídeo, fazendo um apelo ao governo do estado, gravar um vídeo, fazendo um apelo à Assembleia Legislativa, para que o projeto possa andar aqui dentro, projeto que reconhece, as igrejas como atividade essencial, Bruno, diz aqui, Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal, se posiciona contrato, contrário ao decreto do governador, não há comprovação que o lockdown é eficiente, pois é, eu até fiz essa postagem, Conselho Regional de Medicina, lá no Distrito Federal, gente, isso aqui são médicos, são médicos juntos, um conselho, tá, e eles estão afirmando, ó, esse negócio de lockdown não existe, fica todo mundo dentro de casa, mas só que não sai para com o papão, não sai para ir no mercado, não sai para ir no hospital, não sai para ir lá na rua, traz o vírus para dentro de casa, o prefeito de Nova York, ele disse, olha, todos os 80%, dos 100% que estão hoje internados, por conta da Covid-19, eles estavam em casa, tomando todas as medidas necessárias, ou seja, não pegaram a Covid, porque não saíram de casa não, eles ficaram em casa, ficaram em casa e pegaram, como? De alguma forma, ninguém vai viver agora numa bolha, a doença é terrível, é, mata, mata, eu perdi uma prima minha, eu perdi, meu pai, quase que Jesus leva, mas ainda não estava na hora, eu peguei também, para mim foi uma gripezinha, né, como disse o nosso presidente, foi uma gripezinha, mas peguei a Covid-19, agora, eu vou deixar de viver por conta disso, eu vou ficar, desempregando o povo, porque essa é a palavra, deixando o povo sofrendo, desempregado, por conta de uma medida louca, descabida, como esse lockdown aqui, na qual o Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal já disse que é ineficaz, eu vou fazer o meu povo sofrer, o meu povo passar necessidade, por conta de uma medida que não é, não tem sua eficácia comprovada, e que a ciência, porque quando eu falo de médico, eu falo de ciência, ora, se ciência não são médicos, é o que? Ciência isso aqui, e eles emitem uma nota pública, dizendo, olha, esse lockdown não vale de nada, essas medidas, gente, vamos ser lógico, veja só, está todo mundo no shopping, deixa eu compartilhar aqui uma coisa para vocês, que eu acho muito engraçado, foi até a minha filha que perguntou, a gente está no shopping andando, aí está lá, eu gosto de usar a máscara aqui, que eu fico sufocada, todo mundo sabe disso, nem no escondo de ninguém, até a Rede Globo publicou um dia desse, a Folha, aí chega, passa lá o fiscal, sobe a máscara, bota a máscara, tal, tá bom, mas se eu sentar, eu posso ficar sem a máscara, me pergunta, qual o sentido disso? Qual o sentido? Você já começou a perceber aí, como essas medidas, elas são sem sentido, como elas são incoerentes, como elas são abusivas, minha filha chega da escola, com a máscara completamente babada, vou usar essa palavra bem, máscara completamente babada, por quê? Passa a manhã todinha com a máscara, é uma criança, mas é obrigada a usar a máscara, eu estou falando aqui, só da incoerência, baseada nessa nota pública aqui, contra o lockdown, mostrando que não tem eficácia, está aqui, olha, todo mundo viu, todo mundo compartilhou isso aqui, e outra coisa, eu quero pontuar aqui, o que está dizendo o Gilmerson Júnior, a fome e o desemprego matam mais do que a doença, a corrupção é a real genocida da nação, e a gente poderia falar muito aqui sobre tudo isso, sobre os verdadeiros interesses, sobre a politicagem em cima do vírus, sobre usar esse vírus como forma de pressionar o governo federal, para angariar mais recursos aqui para o nosso estado, e a gente sabe que existem reuniões com esse propósito, e que de um momento para o outro, o que estava bem lá no momento da campanha eleitoral, ficou ruim de um momento para o outro, quando acabou o recurso, porque eu vi o pessoal do PSB, por exemplo, do partido que comanda aqui o nosso estado, no maior carnaval nas ruas, ô gente, e a pandemia? Não tem pandemia não, está tudo controlado, está tudo maravilhoso, o hospital está aparecendo o reto particular, está tudo lindo, maravilhoso, todo mundo lá no meio da rua, abraçando os velhinhos, dando cheiro nas velhinhas, coisa mais linda do mundo, parecia que acabou-se, isso foi eleição, mas passou a eleição mesmo, e depois de contar com o voto da igreja, com o voto dos líderes religiosos, pastores, que acreditaram inocentemente em alguns outros não, mas que se aliaram ao PSB, também para tirar o PT, se aliaram, e aí colocaram lá o prefeito João Campos no comando, que eu não sei o que era pior mesmo, mas está lá, mas naquela época não tinha não vírus, aí agora surge o vírus, mas pessoal, eu só quero que vocês, possam atentar para a importância de conhecer a verdade, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, quando a gente sabe da verdade, conhece a verdade, a gente não se deixa ser levado por mentiras, hoje eu estava falando no programa, Amanhã de Paz, sobre as palavras do apóstolo Paulo, quando ele nos ordena preencher a nossa mente com o que é bom, e com o que é verdadeiro, preencha a sua mente com o que é bom, com o que é verdadeiro, para você ficar bem, com o que é puro, e eu me apeguei ao verdadeiro, tem muita gente aí doente, espiritualmente, doente emocionalmente, porque está se apegando ao que é de mentira, ao que não é verdade, mas o governo está muito preocupado com a minha saúde, há dois anos atrás eu não via ninguém preocupado com a saúde aqui no estado, eu não via, eu via os doentes no chão, eu via os doentes lá, com tuberculose, junto das pessoas que tinham quebrado o braço, eu via isso aqui nos hospitais de Pernambuco, é ilógico pessoal, a verdade é essa, as igrejas estão sendo perseguidas, isso é inconstitucional, não deveria se ter uma discussão quanto a isso, porque é algo muito claro, eu li já o artigo 5º da Constituição aqui para todos, eu li aqui o Conselho Regional de Medicina, e essa nota pública que eles emitiram aqui contra o lockdown, mostrando que é ineficaz essas medidas, então pessoal, você que é crente, meu irmão, minha irmã em Cristo, nós que vamos juntos morar no céu, não se deixe enganar pelas inverdades, que são contadas aí na mídia, e é na Rede Globo, não se contamine com isso, viu, porque com a lógica que faz eu ir na igreja a semana toda, eu não posso ir no domingo, que é o dia santo, o dia sagrado, o dia do Senhor, o dia do Senhor, minha gente, estou cerceando esse meu direito, esse direito nosso, sempre, eu falei isso aqui agora, sempre houve pessoas, né, nos corredores, faltas de leitos, quando vem aquela notícia para você, não tem leito de UTI, eu tenho aqui uma matéria de 2015, no ano que a Alicinha nasceu, falta de UTIs, em todo o estado de Pernambuco, tinha pandemia, ninguém sabia nem o que era coronavírus, e as UTIs estavam lotadas, elas vão continuar lotadas, enquanto nós continuarmos vivendo aqui, e sem conhecer realmente os nossos governantes, sem dar importância ao nosso voto, vai continuar do mesmo jeito, é um passando o bastão para o outro, governo atrás do governo, mesmo partido, mesmo as pessoas, né, então gente, eu estou aqui, eu peço oração, tá, pela minha vida, e peço oração para que, realmente, esse projeto de lei, ele seja aprovado, que a igreja seja considerada, um serviço essencial, essencial, tá, é, a Assembleia Legislativa é conhecida como a Casa do Povo, é aqui, que nós representamos os anseios do povo, eu não estou aqui para representar o que eu quero, mas que o povo quer, o Brasil tem mais de 80% de pessoas cristãs, as pessoas querem ir para a igreja, gostam de ir para a igreja, a Casa do Povo, representa a vontade do povo, e a vontade do povo é essa, que a igreja, esteja aberta, tá bom, então, essa casa aqui amanhã, pode pautar esse projeto, ore por isso, converse com o seu pastor sobre isso, para que ele se mobilize, grave um vídeo, e envie aqui, para a Assembleia Legislativa de Pernambuco, seu vídeo, faça como tiver que fazer, mas não fique parado, só esperando, é, deixando, que o Estado, dê ordens, em relação, a nossa fé, tá bom, e eu finalizo aqui, deixa eu ver se eu já falei, tudo que eu tinha de falar, é, falei sobre o Conselho Regional de Medicina, e é isso mesmo, eu cheguei aqui para, para tirar essas dúvidas, tá bom, e para finalizar, eu quero dizer, que, o diabo não vai parar a obra do Senhor, eu, lembro da coragem, eu lembro, da firmeza, dos apóstolos lá, quando, pregavam o Evangelho, o apóstolo Paulo, ele dizia, muitas vezes, eu sofri, cinco quarentenas de açoites, eu, fui apedrejado, eu sofri naufrágio, tudo por amor ao Evangelho, e, tudo por amor ao Evangelho, e, a gente, a gente, sabe, que nós, temos que estar dispostos sim, a sofrer por amor ao Evangelho, por amor à causa, tá, se eu estou aqui hoje, nunca pedi a Deus para estar, fui eleita pelo, pelo voto do povo, da família, dos conservadores, dos cristãos, eu estou aqui hoje, para falar por você, tá bom, e continuarei sendo perseguida, sabendo que a igreja, ela é perseguida, por conta disso, mas, vamos, orar a Deus, sabendo que, vamos enfrentar muitas coisas ainda, mas que, em todas as coisas, nós seremos muito mais, do que vencedores, e não vamos nos calar, a igreja, amado, a igreja do Senhor, pode fechar o tempo, pode fechar uma porta, mas Deus, ele, abre muitas outras, agora, líderes religiosos, que apoiam partidos, que são contrários à fé, sentirão a mão pesada de Deus, muito em breve, líderes religiosos, que são eleitos, com o voto, dos evangélicos, que apoiam partidos, de esquerda, partidos comunistas, partidos vermelhos, partidos que são contra, a nossa liberdade de expressão, e de fé, a mão pesada de Deus, cairá sobre todos, pode ter certeza disso, porque, se o povo evangélico, confia em alguém, para representá-lo, essa pessoa, ela precisa, verdadeiramente, representar, como, nos manda o Senhor, e não olhando, para os seus próprios interesses, eu quero agradecer, a todos, que estiveram conosco, até agora, nessa live, já vou finalizar, tá bom, pedindo oração dos santos, e dizendo, que nos acompanhe, nas nossas redes sociais, que nos ajudem em oração, que interceda por nós, interceda também, pelos, deputados, evangélicos, pode mandar aí, a evangelista, Tiago, manda o vídeo, para que número, deputada, Tiago, como é que a gente faz, ele quer mandar um vídeo, Tiago, Tiago, você é pastor? Deixa eu ver aqui, para que, manda para o fiscalize, pega o número do fiscalize, eu vou dar um número aqui, para você, que quer mandar um vídeo, tá bom, um vídeo, dizendo que a igreja, é serviço essencial, você fala assim, meu nome é, Clarissa Tessi, eu sou da igreja tal, eu sou pastor de tal igreja, e a igreja, é um serviço essencial, e eu peço, que o projeto de lei, tramite na, 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 na Assembleia Legislativa, para declarar isso, para que as igrejas, não sejam fechadas, tá bom, manda para esse número, Tiago, 99887, não, perdão, esquece, 988720100, 988720100, ok, bota o número aí, o pessoal da, que está, está vendo aí, é o fiscalize.pr, pode mandar, esse vídeo, que eu estou postando, nas minhas redes sociais, eu faço questão disso, posto, que for, qual for a denominação, somos irmãos, vamos morar no céu juntos, é padre, então, um crente um dia desse, disse, oxente, um padre, um padre, um padre, ele defende o que eu defendo, ele é a favor da família, da fé, ele é a favor da vida, ele é contra o aborto, contra as drogas, a gente está junto mesmo, não é porque você não é da minha igreja, que a gente, não vai lutar junto, não estamos juntos, sim, tá bom, juntos, sim, vamos dar as mãos nessa obra, ninguém pode fechar a nossa igreja não, tá, evangelista Tiago Rafael, Deus abençoe você, Etine Castro também, olha aí, muita gente aí, compartilhando o número, tá, manda aí suas solicitações, para esse número, esse número você tem contato conosco, grava um videozinho, vamos mostrar a nossa indignação aí, com esse projeto, com esse decreto, tá bom, e eu finalizo aqui, deixando o meu muito obrigado, a todos vocês, você que faz parte do nosso exército, de compartilhadores, você que está sempre nas nossas redes sociais, conversando conosco, interagindo, deixando seu recado, demonstrando seu apoio, o Jamerson Júnior, Deus abençoe, muito obrigada, tá bom, que Deus abençoe, e já vou finalizar, fiquem na paz do Senhor.